Olá Game Maniacos, Rufino na área para mais uma análise Que demais! Rufino na área para mais um vídeo Gente, conheçam o nosso novo parceiro do canal A Arte nos Quadros, tá? Dá um pulinho aqui no perfil dele aqui no Instagram E manda uma mensagem pra ele Procura saber direitinho em questão de orçamento, tudo Aqui você consegue visualizar todos os trabalhos que ele tem disponível aí pra venda E com certeza ele, se precisar fazer uma personalização, ele também faz Não esquece, tá? Verifica aqui direitinho com ele aqui e faça a sua aquisição, tá bom? Então, ó, inscreva-se no perfil dele e inscreva-se em nosso canal do YouTube Tamo junto, um forte abraço a todos! O game de agora é o Soundfall Todas as informações na descrição do vídeo E já deixa aquele like pra fortalecer Vamos lá! Vamos aqui, ó, iniciar Opções, tal Rápida leitura, hein? Vou tentar pular isso aí rápido Porque a animação Atrapalha muito, hein? Na dinâmica de qualquer coisa Posteriormente, vocês assistem a animação Faz o que vocês fizerem Bonito, hein? Ó, analógico esquerdo, movimentação O analógico direito, ó, é a mira Alavanca direita, tiro Você tem até ali o momento certo pra acertar, ó Você dá aquele movimento de evasão com o botão esquerdo Eu acho que é só isso os comandos Vamos lá, então Ah, que bom, hein? Você tem a opção já de pular direto ali A conversação ali Muito bom Bom, em questão da telha sonora Você vê que o ritmo do jogo em si Ele acompanha a telha sonora Ó, o X também atira, viu? Ó Independente da alavanca Do botão esquerdo O A atira O X não O A atira E o B ele dá esse dash aqui Esse movimento de avanço É muito mais fácil Só não achamos nenhum inimigo ainda, hein? Ó, tudo de ao A bom Então, ó Temos aí Tá aqui, ó Ponto, some Ó lá Que aflição Ó Os comandos ali Em alguns momentos Eles são meio confusos Tem hora que você para pra apertar Tal Até o presente momento Não passou nenhum inimigo Nem nada Só falar Só falar Graficamente falando Ele é muito bonito, hein? Vem'? Alguém? Vem? 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 Missão concluída Pontuação e tal Então aqui, aqui eu já fui Até aqui né, pela lógica Ah tá, o tutorial era o primeiro O cenário na verdade é isso aqui Vamos lá Com certeza Você vai desenvolver novos poderes Novas habilidades, novos comandos Vão aparecer E aí E aí E aí E aí E aí E aí Será que tem algum tipo de Menu Alguma coisa E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto